Pessoal, olha como está o meu pé de erva baleeira Lembra que eu mostrei para vocês quando nós fizemos a muda da erva baleeira E nós tínhamos uma mudinha pequena e plantamos ela Eu já mostrei ela bem pequenininha, plantada aqui perto do cardomariano Perto da terra micina, do gisengue brasileiro E eu tinha colocado um galho de guandu aqui Para marcar, para mim não perder ela aqui no meio E agora olha para você ver o tamanho que está E nós vamos fazer a primeira poda nela Vamos fazer a minha primeira poda de condução Eu vou tirar todos esses galhos aqui Esses galhinhos mais pequenos, eu vou tirar eles Para deixar ela com mais ou menos 2 metros e meio de altura E eu vou deixar a saia dela, o barrado dela limpo por baixo Porque aqui por baixo vai ter outras plantinhas medicinais Vai ter terra micina aqui por baixo Então eu quero que ela fique com a copa Depois de 1 metro, 1 metro e meio para cima E vamos deixar ela crescer até uns 2 e meio E vamos podar em cima também Ela vai ficar como uma planta do extrato médio aqui na agrofloresta E eu estou muito contente porque eu vou fazer a primeira colheita desse pé de erva baleira E as folhas que eu vou tirar aqui já dá para mim fazer uma tintura, sabe? E já beneficia muito a gente Ou poderia também fazer um tempero com ela e utilizar na minha alimentação, né? Mas eu vou colher essas plantas aqui, essas folhas lindas que elas estão vigorosas Somente as folhas e vou secar ela e posso fazer uma tintura Se ela me der 50 gramas de planta seca Olha para você ver o tanto de tintura que eu vou poder fazer, né? Porque com 150 gramas eu consigo fazer 1 litro de tintura Então eu vou fazer mais ou menos uns 250 ml de tintura E eu vou estar conservando a planta Eu estou muito contente É a primeira colheita que eu vou fazer Desse pé aqui, né? E logo com certeza ele vai crescer bastante E logo vai estar uma árvore grande aqui E vai ter muitas folhas E vai ter muitas sementes E nós vamos beneficiar nosso sistema aqui Nosso ecossistema da agrofloresta E também vamos beneficiar muitas pessoas Porque vai estar utilizando uma planta anti-inflamatória sensacional E ainda vamos ter sementes também, né? Para contribuir com aqueles que têm o desejo De ter um pé de erva-baleira plantado na sua casa Estou muito contente Ganhei a semente da Roseni Fiz as mudas e plantei E aqui está o resultado Essa daqui é apenas uma Uma das nossas mudas de erva-baleira Que foi feita através das sementes da Roseni E eu tenho muitas outras E nós vamos acreditar que vamos ter aí Uns 70 pé de erva-baleira plantado Mas a minha intenção é plantar pelo menos um hectare Na agrofloresta de erva-baleira Então é apenas o começo Mas todos nós começamos pequenininhos E essa planta aqui também Era uma sementinha Agora já está desse tamanho aqui Já vamos colher as suas folhas E logo ela vai estar uma árvore, né? E beneficiando a nós Que vamos estar utilizando as folhas Beneficiando o ecossistema Com as suas raízes Com as foras Beneficiando os animais Uma planta sensacional Muito feliz eu estou Pela primeira colheta Da minha erva-baleira E assim Que é porque nós vamos ter E assim Serve